Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados! Já aproveitaram o tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche? Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente viu no nosso primeiro momento, que é sobre o Aedes aegypti, porém, a gente vai ter um foco mais para a disciplina de matemática, certo? Isso porque nós vamos explorar pesquisas científicas por meio da matemática. Mas, para a gente começar, eu trouxe aqui para vocês uma animação que vai conscientizar de maneira lúdica sobre o Aedes aegypti, certo? Vamos lá? Olá, amigos! Eu sou o Gui. Tenho uma missão e preciso da sua ajuda para desvendar esse mistério. Meu amiguinho está doente e preciso descobrir o que ele tem. Vamos lá? Manchas na pele, febre, falta de apetite. O que será que ele tem? Eu sei, eu sei. Pode ser dengue, zika ou chikungunya. Os sintomas são parecidos e todas são transmitidas do mesmo jeito. Hum, qual será o motivo? Amigos, precisamos agora descobrir qual o bicho que transmite essas três doenças. O que foi, Mari? Eu sei. Ele tem pedras e escadinhas, asas escuras, um bico bem comprido e é um bicho bem pequenininho. Já sei! É um ET mosquito? Não, lógico que não. É um mosquitinho Aedes aegypti. Meu amiguinho está com dengue. Eu e a Mari precisamos descobrir como combater este mosquito. Ah, mas isso é simples. Encha de areia os pratinhos das plantas, feche bem a lixeira, guarde as garrafas do vasilho de cabeça para baixo. Só isso já vai fazer uma grande diferença. Caramba! Eu pensei que era para usar inseticida, repelente e raquete elétrica. Sim, isso ajuda. Mas o grande inimigo é a água parada. Aí nós tivemos um pequeno vídeo para falar sobre a importância de nos conscientizarmos em relação a essa água parada que às vezes a gente deixa nas nossas casas, em garrafas, pneus velhos, o próprio lixo aberto, as talhas das casas, as calhas da casa entupidas, que pode haver o acúmulo de água também, as caixas, que às vezes as caixas d'água ficam abertas. E isso pode causar, provocar o desenvolvimento do mosquito e, consequentemente, a transmissão das doenças, né? Dengue, zika e chikungunya. Vamos trabalhar no combate ao mosquito transmissor da dengue, mas para isso precisamos descobrir o nome do inseto. E como é que a gente vai descobrir o nome desse inseto? A gente vai ter que resolver essas operações matemáticas, né? E conforme a gente for colocando ali o resultado, a gente vai descobrir qual é a letra escondida. Para isso, a gente vai usar essa legendinha aí do lado, onde o resultado 40 seria a letra A, 250 letra D, 9 letra E, 80 letra G, 70 letra I, 3 letra P, 150 letra S, 81 letra T e 100 Y, certo? Então, a gente vai respondendo aí, vai descobrindo qual é a letra. Por exemplo, 20 mais 20, respondam aí para mim, quanto seria 20 mais 20? Para quem respondeu 40 está correto, certo? 40, e qual seria a letra que a gente teria que colocar aqui? A letra A. O próximo, 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3. A gente tem que somar aí 3 vezes o 3, certo? Qual seria o número? 9. Para quem respondeu 9, acertou. Então, nós temos aqui a letra E. 150 mais 100. Quanto é aí 150 mais 100? Respondam aí no caderno de vocês. Quanto seria 150 mais 100? É bem fácil. Qual seria o resultado? Para quem disse 250 está correto. Qual é a letra? A letra D. Nós vamos colocar aqui embaixo, né? 5 mais 4. Quanto é 5 mais 4? Respondam aí para mim. 9. Qual a letra escondida aí no número 9? A letra E. 100 mais 50. Quanto é 100 mais 50? Respondam aí no caderno de vocês. Seria quanto? 150. Qual a letra escondida? A letra S. Então, vamos colocar aqui a letra S. 50 menos 10. 50 aí, se a gente tirar 10 de 50, quanto é que ficaria? 40. Qual a letra escondida aí no numeral 40? A letra A. 6 mais 3. Qual seria a resposta? 9. Qual a letra escondida aí no número 9? A letra E. 60 mais 20. Quanto é 60 mais 20? 80. 80. Qual é a letra escondida aí no numeral 80? É a letra G. 80 mais 20. Quanto é que seria aí 80 mais 20? Respondam aí no caderno de vocês. Quem respondeu que seria 100 está correto. Qual a letra escondida aí no numeral 100? A letra Y. 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? É muito fácil, né, gente? Nem precisa a gente fazer cálculo. Qual seria a resposta? 3. Qual a letra escondida aí no numeral 3? A letra P. 40 mais 41. Qual seria a resposta? 81. Qual a letra escondida aí no número 81? A letra T. 35 mais 35. Quanto é que é? Responda aí no caderno de vocês. Qual seria a resposta aí para essa operação? 70. Qual a letra escondida? A letra I. E assim a gente descobre qual é o mosquito transmissor da dengue. Que mosquito é esse? Aedes aegypti. A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epistemológica, adota algumas medidas de controle do Aedes aegypti, que tem como objetivo o quê? É diminuir os índices de infestação vetorial e quebrar a cadeia da transmissão da doença. Porque se a gente não deixa a água parada, né? O que vai acontecer? A gente vai romper ali com a cadeia da transmissão, porque eles não terão onde colocar os ovos deles, depositar os ovos deles. E assim a gente vai diminuir as formas aí de contágio da doença. Mas, para tanto, é importante que a população e profissionais da saúde estejam atentos para os sintomas da doença e sua notificação. Pois é a partir dela que ações para cuidar da saúde da população possam ocorrer em tempo oportuno, assim como a quebra da cadeia de transmissão. Então, quem é responsável aí para o combate contra a dengue? Quem será que seria responsável? Só o governo? Não. Só as prefeituras? Não. Nós também somos responsáveis, né? Tanto o próprio governo, que neste caso seria o governo municipal, quanto o pessoal da área da saúde que trabalha principalmente com as edemias, né? Aqueles que passam na casa da gente para ver como é que está ali, né? Se eles encontram algum foco ali do mosquito da dengue, quanto nós mesmos somos responsáveis aí para quebrar essa cadeia de transmissão. Aqui nós temos alguns dos casos de dengue que foram notificados em Feira de Santana em 2021. Isso mesmo, esse ano, certo? E aí nós temos dengue, casos notificados, viu? Dengue, 95 casos notificados. Desses, dengues com sinais de alarme foram dois. Nós tivemos zero casos de dengue grave, né? Que seria a hemorrágica. Descartados, nós tivemos 269 casos descartados. E aguardando o encerramento para saber aí, né? Aguardando os resultados para saber se se tratava ou não de dengue, nós temos 32, certo? Então, ó, 95 casos confirmados. Descartados, nós temos 269. Aguardando o resultado aí, 32, certo? Então, qual o total de casos notificados aqui nessa situação? Para isso, a gente vai fazer uma conta, né? A gente quer saber a quantidade de casos notificados. Nós sabemos que nós temos 269 casos que foram descartados, mas foram notificados, certo? Nós temos também aí, 95 casos de dengue. Desses 95 casos de dengue, com sinais de alarme, nós tivemos dois. Mas esses dois estão dentro dos 95, certo? E aguardando o encerramento aí, aguardando o resultado, nós temos 32 casos. Que conta é que a gente vai fazer, então, para que a gente saiba o resultado da quantidade de casos notificados? Nós vamos fazer uma adição, certo? Seria a adição. Vamos aqui para a lousa, sair um pouquinho do slide, certo? Nós temos aqui, 9 mais 5, mais 2, certo? 9 mais 5, 14. Mais 2, 16. 16. A gente fala assim, ó, vão 1 e fica o 6. Mas, na verdade, a gente está mandando 10, porque são 16. Não é 1 mais 6, é 10 mais 6 que forma 16, certo? Então, a gente está levando aqui, na verdade, não é 1, são 10. Lembra que a gente já trabalhou, já, sobre o sistema de numeração decimal, sobre a ordem. Aqui é a casa das dezenas. Então, cada 1 aqui é uma dezena. Nós temos aqui, por exemplo, 6 dezenas. Não é o numeral 6 aleatório. São 60, porque são 6 dezenas. Então, vamos somar aqui. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. 16 mais 3, 19. E aí, a gente fala de novo. Vão 1, pró, e fica o 9. Não, na verdade, a gente está levando 100, né? Porque já está na casa das centenas. Então, 1 mais 2, 3. Que, na verdade, é 100 mais 200, porque vai ficar 300. E o resultado, qual seria? 396 casos notificados. Mas, lembrando que desses 396 casos notificados, 269 foram descartados. Ou seja, não era dengue. O resultado não deu como dengue. 95 foram confirmados. E 32 ainda estão esperando o resultado. Vamos voltar aos nossos slides. Vamos voltar aos nossos slides. Quantos casos foram confirmados? Como a gente viu aqui, 95 casos foram confirmados. Certo? Que eram realmente dengue. Quantos casos, neste caso, foram descartados? 269 casos descartados. Certo? E quantos esperam o encerramento? 32 casos que estão esperando aí o resultado. Olha outro gráfico. Aqui nós temos os bairros com maior notificação de dengue. Observe aí se o seu bairro está aí neste gráfico, né? Como é que estão os casos aí de notificação no seu bairro. Que tipo de gráfico é esse? Nós vimos, ó, aqui nós vimos uma tabela, certo? Aqui nós temos um gráfico. E que tipo de gráfico é esse? Nós já estudamos sobre o gráfico de setores, né? Que é aquele que parece uma pista. O gráfico de barras, onde nós vamos ter as barrinhas ali, ó, na horizontal. Gráfico de linhas. E esse seria qual? Gráfico de colunas, onde a gente vai ter essas barrinhas, porém, na forma vertical. Vamos formar as colunas aí. Então, esse é o gráfico de colunas. Qual é que é o assunto deste gráfico? Esse gráfico, ele fala sobre o quê? Sobre os casos de notificação da dengue por bairro, né? E aí a gente vai identificar os bairros com maior notificação da dengue aí em 2021. Qual é o bairro que apresenta a maior notificação de dengue? E qual que apresenta a menor? Pelo gráfico, mesmo sem a gente identificar qual é o número, a quantidade, só analisando as barrinhas aí dá pra gente saber. Aquela que estiver mais alta é o que apresenta maior caso, né? A mais baixinha ali é a que apresenta menos casos. Neste caso, o Distrito de Humildes, agora em 2021, é o que apresentou aí, neste caso, maior quantidade de notificações de casos de dengue, certo? 46 notificações. Já menor caso, nós tivemos aqui um empate técnico aqui, dentre esses bairros. Quais seriam? Jardim Acácia, Casebe e Aviário, com quatro casos cada um de notificação. Você consegue identificar os dados do bairro que você mora? Onde é que você mora? Dentre esses bairros que estão aqui, qual é o seu bairro? Você consegue identificar aí quais os casos de notificação? Por exemplo, eu moro aqui na Pedra do Descanso. No meu bairro, tiveram oito casos de notificação. E no seu bairro, quantos casos tiveram aí de notificação? Qual a diferença de casos entre Distrito de Humildes e Casebe? Olha só, Casebe, nós tivemos quatro casos. O Distrito de Humildes, nós tivemos 46 casos. Qual é a diferença de casos entre o Distrito de Humildes e Casebe? Para isso, a gente faz uma conta. Que conta é essa que a gente faz? Que é chamada de algoritmo. Qual é o algoritmo que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 46 menos, que é o de subtração, né? 4. 46 menos 4. Olha só aqui na lousa. 46 menos 4. 6 menos 4. 2. O 4 a gente desce, porque não tem nada subtraindo por ele. Nós temos quanto? 42 casos. Então, a diferença entre a maior quantidade de notificações por bairro e menor seria de 42 casos a mais no Distrito de Humildes. Vamos voltar à lousa. A lousa não, perdão. Olha os slides. Caso suspeito de dengue. Pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para áreas onde esteja ocorrendo a transmissão de dengue ou que tem a presença do Aedes aegypti e apresenta febre, usualmente, entre 2 a 7 dias e 2 ou mais de manifestações como náuseas, vômitos. A gente viu alguns sintomas, dores nas articulações, dor de cabeça, febre alta, fraqueza, falta de apetite, manchas avermelhadas. Então, estão entre os casos suspeitos de dengue. Já no caso da chikungunya, febre de início súbito e artralgia ou artrite intensa, que seria a dor intensa nas articulações com início agudo, não explicado por outras condições, porque a pessoa pode ter problemas nas articulações por atividade física, excesso de atividade física. Mas, caso não haja explicação e essa pessoa, ela resida ou tem viajado para áreas onde está acontecendo aí de forma bem constante a contaminação, até 14 dias antes do início dos sintomas, pode gerar, se tornar aí um caso suspeito de chikungunya. E aqui a gente tem os casos suspeitos de chikungunya em Feira de Santana. Casos confirmados, 43. Descartado, 57. Aguardando o ferramento, que é o resultado, seriam 10. Qual a quantidade de suspeitos aí? Neste caso, a gente vai ter que pegar o quê? Nós vamos pegar... é suspeito, a gente quer saber não os confirmados, mas os suspeitos. Nós tivemos quantos? Nós tivemos 43 casos que foram confirmados. Nós tivemos aí 57 casos que foram descartados e a gente tem 10 casos que estão esperando aí, neste caso, o encerramento, que é o resultado. E quantos, neste caso, foram notificados como suspeitos de chikungunya? Para isso, a gente vai fazer o quê? Uma conta seria a adição, certo? O algoritmo aí, adição. Vamos aqui para a lousa. Aí nós temos aqui, 43 mais 57 mais 10. 3 mais 7, 10. Mais 0, 10, né? Então, vão 1 para... não, está indo quanto? 10. Está indo 1 dezena, certo? Então, quando a gente fala assim, vai 1, neste caso aqui, vai 1 dezena e não um numeral 1, não uma unidade, certo? Então, vamos colocar aqui uma dezena, certo? E aqui, numeral 0. Então, somando aí as dezenas, certo? 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Mais 1, 11. Dezenas, certo? E a gente vai formar aqui o número 110. Então, nós tivemos 110 casos suspeitos aí de chikungunya, certo? Vamos voltar ao nosso slide. Desses 110 casos suspeitos, quantos casos, neste caso, foram confirmados? Foram confirmados 43 casos. Quantos foram descartados aí pela tabelinha? 57 casos. E quantos estão aguardando o encerramento? 10 casos aí, aguardando o resultado. Aqui, nós temos os bairros com maior notificação de chikungunya. Qual é que apresenta aí o bairro com maior quantidade de notificação de casos? E qual que tem menor quantidade aí de notificação de casos de chikungunya? E maior, o distrito de Humildes, aqui está vencendo também em relação à chikungunya, com 10 casos. Menor quantidade, nós temos aí vários bairros, né? Lagoa Grande, Jardim Cruzeiro, Cidade Nova, Conceição, Calumbe, Campo Limpo, Casebe, Diojamérico, Pedra do Descanso, Baraunas, Mochila. Estão cada um aqui com dois casos de notificação. E se o bairro está entre eles, o bairro de vocês está aqui nesse meio aqui, de notificações de chikungunya? Por que que vocês acham que em alguns bairros os casos são maiores e outros menores? Por que que alguns têm uma maior quantidade de casos? Justamente por conta de quê? Da prevenção, né? Muitas pessoas deixam aí água parada em pneus velhos, em as próprias plantinhas ali, não colocam areia, né? Às vezes volta do pratinho para que a água possa desaparecer e acaba acumulando. As calhas, as casas entupidas ali, acumula água. Então, devido à falta de cuidados como este, em alguns locais, há maior proliferação aí do inseto e com isso uma maior contaminação em relação às doenças, certo? Aqui a gente tem, como caso suspeito de zika, se analisa os sintomas, né? Que são olhos vermelhos, dor de cabeça, febre, erupção cutânea, né? Que são os carocinhos, né? As machas vermelhas aí, dor articular, dor muscular, são alguns dos sintomas que tornam a pessoa, né? Como suspeito para a doença zika. E aqui a gente tem os casos registrados de zika em Feira de Santana. Confirmado o 6, descartado o 5, aguardando o encerramento o 1. Qual a quantidade de casos suspeitos? Já que não precisa nem a gente fazer uma conta que a gente consegue fazer mentalmente, né? 5 mais 6 aí, nós temos quanto? 11. Mais 1, 12. Então, nós temos 12 números, neste caso aí, de casos suspeitos de zika. Quantos foram confirmados? 6 casos. Descartados? 5 casos. Quantos aguardam aí o encerramento, aguardam o resultado para saber se era zika ou não? Apenas um caso. E aqui a gente tem os bairros com notificação de zika. Nesse gráfico aqui, qual o bairro com maior quantidade aí de notificações de casos? Seria o sim, com dois casos. E menor, aí nós temos o empate, né? Nós temos aí o Conjunto Ceira 10, Mochila, Olhos d'Água, Papagaio, Serraria Brasil, Jorge Américo, Mangabeira, Santa Mônica 1, Santa Mônica 2 e o Distrito de Humildo, que estão aí empatados em relação à quantidade de notificações. Seu bairro está entre eles? O meu não está. E o de vocês? Por que você acha que em alguns bairros os casos são maiores e em outros menores? Os mesmos cuidados que a gente tem que ter para prevenirmos contra a dengue, contra a chikungunya, é contra o zika também. A gente tem que combater o mosquito. De que forma a gente combate? Prevenindo, né? Não deixando aí água parada. E aqui a gente tem as três doenças que são causadas aí pelo mosquito. São transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti causadas por viroses, né? Dengue, chikungunya e zika. Informação importante. A ocorrência de casos na comunidade precisa ser comunicada imediatamente para as autoridades de saúde pública, a fim de permitir a implementação de medidas de controle nos níveis da comunidade e do distrito, né? Precisa se comunicar para que a gente possa combater aí esse mosquitinho. E como é que a gente pode prevenir? A gente já falou sobre isso na aula passada. Descarte todos os objetos não utilizados que estiverem expostos às chuvas e podem acumular água, como é o caso de pneus, latas, garrafas, baldes, dentre outros. Tampe os tóneis e depósitos de água, né? Como as caixas d'água e troque diariamente a água dos bebedouros e dos animais. Coloque terra ou areia nos vazinhos, né? Aqueles vazinhos de plantas ou lugares que acumulem água. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira completamente fechada. Tampe bem os recipientes que utiliza para condicionar água, como é o caso dos garrafões, das jarras, dos tanques, dentre outros. E troque a água das plantas a cada três dias. E quais são os focos da DEM dos locais, onde costuma aí se manifestar, né? Surgir aí esse inseto, que é o Aedes aegypti, transmissor da DEM. Pneus, as latas e garrafas, os vasos, a calha entupida, a caixa d'água que deixa aberta, né? E um dos focos da DEM também é a ignorância humana. É outro caso muito forte, né? Porque as pessoas sabem que não podem fazer aquilo e acabam fazendo, né? Deixando essas latas e garrafas espalhadas no quintal, esses pneus aí acumulando água, né? Não desentopem a calha das casas, né? Então a ignorância é algo que também pode gerar esse foco da DEM, certo? Procurar o serviço de saúde em caso de um dos sinais de alerta baixa. A gente tem que tomar cuidado se você está sentindo dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, tontura, hemorragias importantes, palidez ou rubor facial, né? Você está pálida, amarela ali. Pulso rápido e fino. Agitação ou letargia, né? Desconforto respiratório. Diminuição repentina de temperatura. Redução de volume da urina, queda da pressão arterial, pele, mãos ou pés frios. Dormência em membros. Se você tiver qualquer um desses sintomas aqui, é interessante que a gente procure o quê? Um serviço de saúde, certo? Todas as crianças contra o mosquito. Então não deixe a água parada. Com saúde não se brinca. Fora mosquito, minha cidade tem mosquito. E o que a gente precisa fazer é o quê? Prevenir, que é proteger. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue o seu percurso pedagógico, realize a atividade com muito cuidado, com muito capricho e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até lá!